Música Olá, o mapa da exclusão elétrica no Brasil revelou que as famílias sem acesso a energia estão localizadas principalmente nas regiões norte e nordeste e nas áreas de extrema pobreza. Para atender a essa população foi criado o programa Luz para Todos. No NBR Entrevista recebemos o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Tudo bem, ministro? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu quero dar esse convite muito amável. Bom, ministro, como é que era o cenário antes de 2003 e agora? Quando o presidente Lula se elegeu presidente da república, encomendou uma pesquisa ao IBGE, ele precisava saber quantos brasileiros ainda não tinham energia elétrica em casa. Muitos dos quais nem sequer sabiam naquela época o que era energia elétrica. Veja a resposta. Números redondos, 10 milhões de brasileiros não possuíam energia elétrica em casa. O presidente, então, determinou a ministra Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia, que elaborasse e começasse a executar um programa que fosse capaz de chegar a 2010 com toda a população atendida. E isto foi feito. Sucede que, em 2008, eu assumi o ministério e senti a necessidade de prosseguir com o programa. Falei com o presidente e o presidente autorizou que ele prosseguisse até o último dia de seu governo. E assim foi. O fato é que, hoje, nós já temos 15 milhões de brasileiros atendidos pelo programa Luz para Todos. E que balanço é possível fazer? Esse programa até foi reconhecido pelo secretário-geral da ONU, né? A ONU está interessada em levar um programa semelhante a toda a humanidade, a todas as pessoas que no mundo ainda não possuíam energia elétrica. Basicamente na África, na América Central. E tomou o programa brasileiro como modelo, como ponto de partida. E feito o ministro brasileiro, o seu consultor pessoal para esta obra gigantesca. Cerca de 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas ainda não tem energia elétrica em casa no mundo inteiro. Recentemente, numa reunião com ministros de vários países ligados ao problema, o secretário-geral fez um vasto elogio ao Brasil e ao seu programa de inclusão social em matéria de energia elétrica. Agora, ministro, como é que o programa funciona? Como é que as famílias, as pessoas podem ter acesso à energia elétrica? As pessoas se cadastram junto à distribuidora local estadual de energia elétrica e com aquele cadastro feito há uma seleção também realizada na capital do estado e em seguida aqui em Brasília, no Ministério de Minas e Energia. E nós então tomamos providência para que aqueles povoados, acessamos aquelas concentrações populacionais do interior que não eram atendidas, passem a ser atendidas com o programa de inclusão de todos. Eles pagam pela conta de energia elétrica? Eles não pagam nada pela instalação da energia. São quilômetros e quilômetros, muitas vezes, de postes, cabos elétricos e tal. Ao chegar no povoado, a energia é ligada na residência dele, ele passa então a pagar um preço subsidiado, uma importância mínima pela energia que consumir. Quem é que opera o programa junto com o Ministério de Minas e Energia? O que opera são as distribuidoras de energia elétrica estaduais. E vocês coordenam? Nós coordenamos todo o processo. Agora, ministro, o que muda na vida de uma família com a chegada da energia elétrica? O que vocês observaram durante esse período? Fundamentalmente, muda-se o humor das pessoas. Nós temos feito pesquisas seguidas. As pessoas se sentem mais felizes, se sentem incluídas socialmente. As pessoas passam a usar eletrodomésticos. Televisão, então, em grande escala. É uma alegria que as pessoas, as crianças vão para as ruas para assistir o ligamento da energia. É uma festa em cada setor, onde chega a energia elétrica. E há repercussão também na parte econômica? Grande repercussão econômica. Melhora o nível de empregos. As pessoas passam a produzir na agricultura melhor, com irrigação, com isso, com aquilo. As donas de casa produzem em casa, artesanalmente, algumas coisas e vendem. Isso é uma verdadeira transformação na vida das pessoas. E há também outros serviços de infraestrutura que as pessoas passam a ter acesso, por exemplo, escola, na parte do período da noite, enfim, serviço bancário. Tem esse tipo de impacto também? Serviço bancário, escola, correio e tudo mais, em volta. Saúde melhora, posto de saúde que é atendido. A escola, durante o dia, passa a ter o computador. À noite, que não havia aula, que não havia energia, passa a ter aula com o computador, com tudo mais. Todos os equipamentos modernos. Qual é a contrapartida do governo federal durante todo esse tempo de programa, ministro? O governo federal já investiu nesse programa cerca de 21 bilhões de reais. Isto é muito dinheiro. Isso equivale ao dobro das receitas de um estado grande do norte do país. Agora, qual é a maior dificuldade nesse programa? É realmente chegar onde ninguém consegue chegar, em áreas isoladas, de difícil acesso? Como é que é isso na prática, ministro? No começo do programa, nós atendíamos com certa facilidade. Eram os povoados mais próximos, para os quais havia estrada, nem sempre boas, mas alguma estrada, etc. Ao longo do tempo, essas dificuldades foram aumentando, porque os povoados foram ficando mais distantes. E a maioria dos quais, sem vias de acesso. Muitas vezes nós temos que utilizar, não apenas os grandes caminhões, mas usamos helicópteros para subir com postes e cabos elétricos e transformadores em montanhas, em lugares ermos, que de outro modo não chegaram lá. E no Amazonas, por exemplo, no estado do Amazonas, usamos, geralmente, no interior, canoas subindo pelo rio Amazonas e por outros rios. É uma dificuldade imensa. É uma verdadeira epopeia levar a energia elétrica ao interior mais distante do Brasil. E leva tempo também, né? Leva tempo e as despesas vão aumentando. O programa começou por um preço para cada ligação e hoje está custando seis vezes mais do que começou. Agora isso vai ter reflexo, impacto na conta que essa pessoa beneficiada vai pagar? Nenhuma. Nenhuma. As despesas já são totalmente por conta do programa. A partir daí, a energia usada, como eu disse, paga pelo consumidor, mas por preço subsidiado. Fazendo uma radiografia do país, né? Onde é que ainda falta chegar a energia elétrica? No governo Dilma, constatou-se a necessidade de instalação de cerca de 700 mil ligações. O que daria mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas. Já instalamos 420 mil residências. Bom, faltam 270 mil até o final do governo. É uma meta que nós vamos alcançar até o final do próximo ano. Vinícius, quem são as pessoas beneficiadas pelo programa, né? Qual é o perfil dessas pessoas, dessas famílias? São, em geral, pessoas do meio rural. Pessoas de renda baixa. São pessoas que não estavam incluídas socialmente e economicamente nesse grande mapa geográfico brasileiro que temos. Hoje não. São pessoas que vivem felizes e que têm o mesmo acesso que nós temos na grande cidade. A notícia da televisão, a novela que a dona de casa quer assistir. Pode ter uma máquina de lavar roupa em casa. Pode ter um liquidificador, um computador. Ou seja, são pessoas que, de fato, foram incluídas socialmente. Esse é o grande benefício. As operadoras de energia elétrica estão preparadas para conseguir atingir essa meta estipulada pelo governo? Estão preparadas, em alguns casos, algumas dificuldades, sobretudo nos estados maiores e de população mais rarefeita. Mas as dificuldades vão sendo vencidas. As ilhas, por exemplo, o meu estado do Maranhão tem muitas ilhas e nós colocamos energia nessas ilhas com extremas dificuldades. No estado do Rio de Janeiro, usamos cabos submarinos e cabos subaquáticos também. Enfim, estão vencendo todas as dificuldades. No caso do Amazonas e também da região amazônica, nós chegamos ao ponto de desenvolver, numa universidade brasileira, um poste de fibra de vidro que é muito mais resistente e muito mais leve, podendo ser transportado com maior facilidade. Ele pesa 10% do outro poste e dura mais do que o antigo de concreto. Ou seja, até a tecnologia avançou. A ciência se aplicou nesse campo e tivemos esse grande resultado. O ex-poste já está sendo copiado em vários países do mundo. E nesse caso foi bom também porque estimulou a tecnologia nacional, né? A tecnologia, a indústria, a mão de obra. Nós temos cerca de meio milhão de pessoas trabalhando no luz para todos. É possível acabar com a exclusão elétrica aqui no Brasil? Nós estamos acabando. No próximo ano, a nossa atenção é reduzir a zero. É claro que sempre surgirão novas demandas. Pessoas que voltaram, e são muitas, voltaram das grandes cidades para o seu povoado de origem. E aí, uma nova demanda. Pessoas que nasceram, cresceram, que se casaram, é uma casa a mais, duas casas, e assim por diante. Ou seja, demanda sempre a fé lá. Mas o grande núcleo de desassistidos, de desamparados, este foi rigorosamente atendido pelos governos Lula e Dilma. Quais são as metas, né? O que vem pela frente aí para o Luz para Todos? Bom, o Luz para Todos tem um prazo de vigência, ele deverá se extinguir no final deste governo, ou seja, no próximo ano. E a partir daí, as distribuidoras assumirão essa demanda residual. Só para a gente reforçar, as pessoas interessadas que podem ter acesso ao programa, o que elas devem fazer? Procurar a sua prefeitura, procurar as operadoras de energia elétrica, enfim, qual é o passo a passo, qual é a dica? Devem procurar as operadoras de energia elétrica, serão inscritas e serão, a seu tempo, atendidas. Está certo, ministro. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você e a todos os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério de Minas e Energia. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.